Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia Então paga cinco conto pro poeta da periferia É sinistro, tem seu mundo de cobiça e inveja Se eu crescer demais, vão querer cortar minhas pernas Confiar em quem, quando os cara diz que é nóis Pelas costas te destrói, só por trás que é feroz Mulher que mente cai, foram várias eu vi Algumas mais fiel que eu, confesso que eu já sofri Um amor demais pra dar, mas escolhe direito Se vale a pena mesmo, né? Ninguém no mundo é perfeito Traz no fundo do peito, respeito pra cada irmão Contando os dedos da mão, os que firmam a união Atenção, tá firmão, se tem lamentação Tem um plano melhor, futuro tem direção Exopção, comprou canção, é tipo os cara do grafite Emoção, esconde o cinza, vai colorindo a city Tipo de tsunami, uma lágrima que desce Vai devastando os sonhos, dói na alma e faz uma prece Ilusão, a gente aquece o coração Sem o sorriso, sem motivo, mas libera o perdão Sem mandamento, tá no código de honra parceiro Legítima defesa, sobrevivência é dinheiro A selva tenebrosa e o caminho fica escuro Tem cego na floresta, enxergando só os vultos É absurdo, mas não fico mudo Mente entorpecida, natural, anestesia Cura a alma e traz a brisa Dá força pra lutar, o objetivo atingido Bola o plano e vai pra guerra, que o poeta é bandido O planeta azul fica cinza com tantas mentiras Um beijo de amor, sem amar o valor da vida Nunca existiria sentimento, nem poesia Como que eu me expressaria se não fosse nessas rimas Os tempos de alegria, bagunça, periferia E se hoje é luto, meus parceiros eu nunca mais veria Sem tiro, tem soldado, trafico, tem funcionário Tipo engravatado, que manda nos fardado O cara que tá espalhado, os ricos de olho fechado Os filhos tão internados, favelado Tá jogado pra escanteio E eu no meio, vendo tudo aqui de perto Queria o sorriso, mas o sonho não é completo Honesto é salário mínimo, e eu te confirmo Assim cê sobrevive no crime, cê toma tiro Então assim que é, me julga mas não sabe Só vê na TV, na voz desses covardes Deixa os ricos comprar, concessão de canal Deixa também reprisar, as lavagens cerebrais Liberdade capitalista, que manipula massa Pra você entretenimento, pra mim é a desgraça Mas nunca vai mudar, porque tá bom pra vocês O bagulho tá ruim, cês põe PT outra vez Qual é a saída, pra melhorar, mudar de vida Num rascunho se rabisca, se gravar já é conquista Tá cheio de ziquezira, mas não penso em parar Ninguém vai sair, vivo o mundo não vai mais girar Então tá tudo bem, vou tentar ficar zen também Sentimento e lealdade, lips e vale o que tem Tchau, tchau 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 Obrigado.